Música Olá a todos, aqui é o Gustavo e meus amigos Hoje nós vemos os senhores um jogo muito bom Feito com base em um arcade Countlet 4 Fala galera, aqui é o Bruno E hoje nós iremos mostrar Este magnífico jogo feito para Mega Drive Um jogo de arcade em que você pode jogar com um jogador Dois, três, até quatro jogadores E você poderá escolher quatro classes Guerreiro, Valkyria, Wizard e Elfo Então, vamos para a conversa e vamos lá Vamos para a jogatina Vamos ao jogo, vamos lá Bom, inicialmente Vamos botar o estágio Tem quatro modos de jogo Arcade, Crash e Battle Vamos lá, vamos jogar o modo arcade Vamos honrar a tradição, né? Exatamente Vamos honrar o tradicional No melhor estilo, vamos lá Vamos lá Arcade Play, Start Seguinte, senhores Eu vou escolher o Elfo Sim, apertando o Enter Ele muda a vida, beleza? Só que eu não sei como de novo é a vida Mas me ferrou, tudo bem Como é que eu faço agora? Bom, vamos reiniciar o jogo, né? Exatamente Vamos saber mudar a vida de novo Agora vamos jogar sério Pode escolher, meu amigo Vamos lá Vamos escolher Vai de Valkyria? Eu vou experimentar de Valkyria, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar Lembre-se Você pode dar tesouro Você mata Se você Estou levantado Já está em você Você toma uma dama Exatamente Nós recomendamos você Vocês atacarem de mais de longe Para obter mais precisão E evitar que os fantasmas Tirem a sua vida É, vamos aqui Vamos aqui Vamos nessa saída aqui Para pegar a possibilidade Exatamente Não se dá nesse jogo, não Já estamos no level 2 Vamos lá, galera Outra coisa muito importante Que eu tenho para transmitir para vocês Quando vocês jogarem Com pelo menos dois jogadores Andem lado a lado Cada um do lado do outro Para obter uma precisão maior E matar o maior número De fantasmas possível Lembre-se Vocês podem tirar Os seus amigos à vontade, tá? Que eles não sofrem dano Exatamente É que nem conta Também, né? Conta se fosse Fogo amigo Era foda, né? Imagina só Seria um jogo impossível De se zerar É, porque Já acho Quase impossível E esse frango É vida Peguem E vocês Comerão um frango delicioso E ganharão vida Outra coisa Sempre Procurem ficar Pertos Um do outro Para obter Uma maior precisão Continuem Esse jogo É quase Infinito Então Vocês vão Podemos jogar Essa aqui Nos objetivos Não atirem Nessas comidas Nessas comidas aqui Pega a comida aí, Bruno Opa Não atirem nelas Não atirem nelas Essas comidas São destruídas Se atirem nelas Lembrem-se E é preciso De uma agilidade Então Uma certa agilidade E habilidade Para se desviar Dos fantasmas E evitar Que eles Roubem a sua vida Ou martirizantes Exatamente Precisamos de mais uma chave Vamos lá Acha a chave E o seu batom Né, em relação Ao canal Tá fazendo você No YouTube Pronto Falta uma chave Cadê a chave Caramba Eu acho que tá lá em cima Mano Lá em cima Aqui ó Aqui ó Não Rodando Chave Cadê você Chave tá na televisão Ó Vem o Chaves 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 Não, Gustavo Mas não é dessa chave Que eu tô falando Observe Estamos com uma poção Essa poção Dá vida Para a gente Dá vida não Ela limpa o território Aqui Gustavinho Aqui ó Vamos lá Abre Abra o portão E vamos continuar Vamos lá Vamos ao level 4 galera A dificuldade está aumentando Esse cara é um menino Lembre-se Lado a lado Não se esqueça Atire-se Apertando B Lembre-se Eu tô com a Q Então Meu dano de longe É mais fácil Olha Apertei o C E ele limpou O terreno Lembre-se disso Olhem essas poções Com inteligência Apertei o C Apertei o C Boa Boa É isso aí galera E vai atirando Sem dó Sem dó Não deixa eles chegarem Perto de vocês Cuidado Tome cuidado Para não morrer Sem dó mesmo Metralhe esse botão aí Aperta C Aperta C Boa Mata C Saída Saída Vamos lá Saída Vai Boa Vamos lá Boa Percebe que eu dei uma segurada aí galera Salvei meu parceiro Vamos lá Salvei Quase matou Não Salvei Vai Cuidado Claro que esses aí atiram Bolas de fogo E é necessário cada vez mais agilidade galera Ainda bem né Precisando menos E até foda né É Claro Vamos lá Pegou Boa galera Vamos lá Mais um nível Isso é uma informação irrelevante Normal mesmo Não é não Observe os nossos outros vídeos E veja o que é mentira Quanto tempo você jogou esse jogo Não Não muito Cara Minha minha Olha Olha a saída Vamos lá Nível 7 Sério Sério Esse inimigo aqui Abaixo de mim O parceiro Fala Quase morto com magia Então Não perca um tempo Que é um inimigo Peraí Peraí Vou pegar o mudinho aqui Lindo Os tesouros Opa Mais uma saída Mais um nível O objetivo do jogo É o mais longe do possível Empe Esse Sai daqui Ô caramba Não atira Não atira não Cai comigo Não peguei Eu acho Valeu Bruno 234 Sabe Ah Essa aqui é difícil 9 Sabe que a saída No dos layout dela Nessa sozinha Você pode Impor 4 mil de vida Se simula equivalente A dois caras Ó Você pode Voltar No jogo Também Então Eu não sei Tá com medo Bruno Vai cara Atira 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 Na verdade Você tomou Minha frente Não Não Anda Anda O que está fazendo Estou atirando Os bichinhos Olha onde eu estou Peraí Dá um tesouro Aqui Não Esquece o tesouro Pessoal O que? Eu não consigo Vem pra cá Caramba Não dá pra sair daqui Não Tá com a saída Agora se vira Sai daí Três meus amigos Você tem que agir Muito Junto O que nós não fizemos Juntos Estamos de besteira Aqui agora Exatamente Consegui galera Consegui Vamos acabar por aqui O vídeo Muito obrigado Muito obrigado galera É isso aí Compartilhem Comentem Confira o nosso canal Pelo Facebook Um abraço E tchau